Pronto, faz isso daqui, serve com legumes, serve como prato principal, então no calor você come pouco, não come muito, né? Então, no inverno, no inverno, nem queima calorias e come aberto, né? Eu como uma primavera, no inverno e no verão. Também, né? Olha, só da massa, quando você for fazer, veja bem, eu tô colocando a farinha, no caso da minha farinha, eu compro um saco de 50 quilos, então é uma farinha mais seca, né? Tem diferença? Não, porque não por causa da quantidade, geralmente ela é bem, olha, olha, parece que tem um palco, tá vendo? Olha, ela é bem mais sequinha, pode ver. Olha! Você vê? É que eu uso lá. Então aqui, quando for fazer massa, você vai fazer isso aqui, vai deixar descansar toda a massa, no mínimo uns 10 minutos. Como a gente não tem tempo... Fora da geladeira? Fora da geladeira. Eu já tenho uma massa descansada ali, tá? Ah, tá aqui. Tá, eu tenho uma descansada aí. O inarista de televisão, não tem jeito. Porque, olha, você deixa, quando você faz ela, você vai ver a textura daquela e vê a textura dessa aqui, é mais dura. Eu até vou deixar depois ela ficar, pode ver. É? Ah, é? Quando ela descansa, ela relaxa. Relaxa mais. Então, vou deixar aqui, você pode até ver depois, tá? Tá certo. Deixa essa farinha aqui, que eu vou abrir essa daqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. Você vê que ela fica bem, olha, maleável. Olha, olha, ela tá bem relaxada, tá? Então aqui, a gente vai abrir. O seu rolinho é diferente do rolinho da concheta, hein? Porque ela é grande, né? Eu tenho grande também. Mas pra cá, eu faço esse pequenininho. Mas eu soube, inclusive, que o diretor me disse que é diferente porque a cabeça do portê é grande também. Ah, também, é porque ela... Uma varada toda hora. Uma varada, é verdade. Então, aqui, tem que formular a farinha bastante. Agora a gente vai falar do recheio, tá, Rony? Tá. Então, veja bem, o recheio, eu coloquei carne moída, então ali tá refogada com cebola, alho, bacon. Já preparou? Nos moços ali, que você vai provar, tem até champinhão, opção também. Ah, o que você fez ali? Isso. Puxa vida, olha como é bonitinho. Parece um rocambolezinho, olha como é bonitinho. É, um rocambolezinho. Isso não é uma coisa... Olha, isso aqui é uma coisa sofisticadinha. Pode ser simples e tudo. É que não é ingredientes caros. Claro, claro. Entendeu? Uma carne moída, você vai usar uma farinha. Então, não é um ingrediente que vai ser uma coisa cara, tá? Mas, olha, o difícil, Demir, é você fazer o simples. Sempre é isso. É, isso é o complicado e que todo mundo gosta. Você vê, carne, o queijo, tá? Carne moída, queijo provolone, azeitona. Então, aqui, olha, está refogado. Aqui eu tenho o queijo. Isso aqui eu vou colocar aqui, olha. Como tem mais de meio quilo aqui, isso é exagerado um pouquinho. Mas, olha, azeitona. E o queijo vai junto? E aqui vai junto. Tudo misturado, tudo? É muito simples de fazer mesmo. É simples de fazer, tá vendo? Então, aqui... A massa é simples, isso aí é simples receita. Olha aí, ó. E é uma comida, é um prato. Veja bem que sustenta, né, Rony? Mas não tem dúvida. Tá? Então, agora aqui a gente vai fazer isso, ó. Tem proteína e tem carboidrato. Tudo junto. E essa massinha também eu uso, sabe como? Uma sugestão. Ao invés de você colocar o óleo, você coloca o azeite. E eu corto quadradinhos e empano a azeitona. E levo pra assar. Ah, entendi. Tá? Essa massa é boa pra isso também. Entendi. Tá? Aqui, recheio. Bala esse aí, ó. Olha aqui. Então, deixa eu só colocar aqui? Colocar aqui pra te ajudar. Você não tem que fazer nada disso. Isso é o costume, né, Rony? Olha. A mão. Eu vou devagar. Porque o recheio, você não vai comer muita massa. Tem que comer o recheio, né? Estamos aqui, ó. Você, olha, é uma fartura esse seu recheio também. Vai enrolar? Olha, isso aqui vai enrolar, tá? Vem, mas deve ser muito bom, Rony. É, mas eu vou chamar uma cerejinha. Oh, beleza. Olha, então. Não vai ter festival do chope. Sabia? Não é. Ah, é? É porque vem esse... Tem uma espécie de Octoberfest Paulista. Aquelas coisas... Ah, tá. Aquelas festas dos alemães. Certo. Tem aqui em São Paulo também. Aí vai ter chope aqui de monte. Olha. Então, aqui, ó. É feito isso aqui. O volume tá pronto. Fecha, olha. Aí você vai fazer isso aqui. Como é que você faz? Você sela ele de alguma maneira? Não. Assim porque ele não abre. Mesmo? Não, não abre. Você pode ver que tá todo fechado. Não é porque ele solta a gordura, né? Você pega uma faca. Abre essa, uma faca, por favor. Você quer uma faca muito amolada? Não, não precisa. Não, porque a massa é molinha. Eu vou pegar aqui uma faca bala. Não pode pegar. E, de repente, você vai escolher. Esquela que você quiser. Nossa, isso aqui, ó. Olha que tamanho dela. Enfiadíssima. Bem grande, né? Olha. Dá pra não cortar o balcão também. Tem que passar de levinho. Senão vai cortar até o balcão aqui. É. É. É velho de esperar essa faca de presente. Olha. Até montar isso. Não, vou mandar pra você. Tem quatro meses. Tô sofrendo até hoje. É? É. Olha aqui, ó. Minha faca. Tá vendo? Você vai cortando. Olha. E vai montando. Monta nessa forma. Fica no... Quanto tempo fica isso no forno? Você vai pro forno que vai vir. De forno pra... Cada forno regula em cinco, trinta minutos, né? É um rocambole, gente, isso aí. Olha. Olha. Fala rolinho. Fala rocambole. Pessoal. Ah, é. Cê tá rocambole. É. E aqui você vai fazer, ó. Então, rola. O único que você vai fazer, na hora de você colocar pra assar, você vê que ele rende, olha. Eu tô cortando ele bem mais grossinho. Tá bem mais grossinho, né? Tá vendo? Tá vendo? Ah lá, tá vendo? Vem, você pode cortar também. Mais estreitinho. Mais estreitinho, pra servir individual, tá vendo? Olha lá, que vai fazer melhor, gente. Sabe o que eu acho legal disso aí? Se você corta mais fininho, você pode servir isso até com uma entradinha. E isso com o prato principal, pode ser lindo. E com o prato principal também. Isso também. Depende do tamanho que você corta. Depende do tamanho que você corta. O tamanho que você corta. É a sugestão aí. É a sugestão. Você tem que fazer isso aqui, ó. Ah, tem que... Por isso que ele não abre, tá? Eu perguntei. Como é que faz pra selar isso aí? Porque que abre, abre. Eu sei que abre. Mas você apertando bem, ele não abre. Aí você respinga a água. Então você liga um prato bem rápido, tá vendo? Tá bonitinho. Pra levar. E você vai provar. Quanto tempo no forno fica? Você pode por uns 20. Se for, acho que uma meia hora, viu, Rony? Você pode colocar, né? Imagina, não brinca, não. Então vai. Tá desligado o forno. Alguém desligou, tá aqui. Tá aqui, mas tá desligado. Então aqui, vamos lá. É. Aqui estamos com 200, quanto aqui é? 200 graus. É. Senão ela vai encruar e não vai assar direito, tá? Tá bom. Olha como já ficou essa massa descansando. Já mudou, olha aqui. Ó. Da hora que eu fiz, tá? Já vai. Tem que deixar descansar toda a massa. Perfeito. Tá bom? Culinária... E agora? Que eu vou reprisar os ingredientes, porque essa é a 3B. Boa, bonita e barata. Pra massa do rocambole de carne e queijo. Isso não é um rodo, isso é uma coisa maravilhosa. Massa. 2 xícaras e meia de chá de farinha e trigo. 2 colheres de chá de vinagre. 5 colheres de sopa de óleo. 1 colher de chá de sal. 140 mililitros de água. Para o recheio, meio quilo de carne unida, 200 gramas de bacon, uma cebola ralada, dois dentes de alho, duas colheres de sopa de azeite, 100 gramas de queijo provolone ralado, 100 gramas de azeitona. Tá certo? Tudo anotado é criançada? Bom, falo com a deinha antes. Vou falar com a deinha e depois... Dêma, fica aqui, já serve um pedacinho pra mim, senta aqui que você vai comer comigo. Tem que esperar um pouquinho. Imagina, é... Tá vendo como some? Some mesmo, hein? E você põe uma fatura de recheio ali. A carne diminui, né? Na massa. Tem que esperar. Contém isso. Já almoçaram o Lúcio, por favor. Ah, o Lúcio. Ô, vergonha. Oh, Lúcio. Dêma, é muito bom, Dêma, isso aqui. Olha. Criança, eu vou dizer a você o que acontece. Esse clima de sofisticação que, eventualmente, tem o... Esse rocambole, esse rolinho, como chama Dêma. É. Ele tem aquela coisa de... Aquele sabor de infância, de... Sabe aquele pastel que a vó da gente fazia? É uma coisa... É uma coisa que se puxa bem. É, puxa, coisa antiga. Maravilhoso isso aqui. Olha, essa é a grande culinária, não? A culinária 3D. Boa, bonita e barata. Vamos deixar o telefone da Dêma, gente? Aí, no vídeo, Dêma, Rosário. Isso, olha, é na cidade de Santos. Portanto, o código lá é 13. Zero, qualquer coisa, 13-231-6706. 2-3-1-6706, lá em Santos. Um beijo, minha linda. Obrigado. Não levanta. Eu tenho que levantar só eu. Não faça isso comigo. Quem quer que... Ai, obrigada, meu senhor. Rodamos agora para um break? Ai, que maravilha. É pela primeira vez que eu vou poder comer direitinho. É, eu sempre digo, eu sempre faço um pedacinho e corre. Isso aí. Meu Deus, e você? Vamos lá, então. Vamos para o intervalo rapidinho. Quando você de porfeito vem aí, eu vou continuar aqui com o meu rolinho de que mesmo? De carne. Queijo e tudo que tem direito. Queijo. Um beijão. Um litro de leite. Quatro copos de açúcar. Cinco ovos. Um vidro de leite de coco. Cem gramas de coco ralado seco. Cento e cinquenta gramas de uvas, passas sem sementes. Comi quase tudo. Dez a quinze pães. A cobertura, você vai precisar de caldo de açúcar queimado. A fruta da sua preferência. E geleia do mesmo sabor da fruta da sua preferência. Certo? Tá, eu vou aproveitar e falar assim. Quando a gente fala fruta da sua preferência, eu gostaria de frisar bem. Como é um bolo que nós já vamos usar, vai, pão. Pão amanhecido de preferência. Dá para guardar a semana inteira. No final de semana vai lá e faz um bolo legal. E aproveita e olha. Às vezes começa a rolar a fruta que já machucou um pouquinho, que não está legal. Maçã, pera, abacaxi. Guarda e já pensa no casado. Fazer o bolo com essa frutinha que está lá para não dispersar. Beleza. Vamos fazer. Então, ó, aqui eu já fatiei os pães, tá? Então o esquema é esse. Outra coisa, não joga a casquinha fora não, viu, Rony? Mas aqui não tem casca. Não, aqui eu vou tirar para você ver como é que a gente faz. Pega o pãozinho e vai tirando. Essa casquinha aqui temperadinha com azeite e orégano no forno. Sério, sério. Aí já vai o bolo com café com leite e a casquinha com a cervejinha. Vai bem. Que coisa maluca. Então guarda numa latinha e já fica com um aperitivo legal. E para quem não gosta, faz farinha de rosca. Dá também. Dá? Dá. Não pode jogar nada fora na cozinha não. Claro, beleza. Então, ó, o esqueminha é esse aqui. O pão bem sequinho fica fácil, ó, para tirar a casquinha fina. Que se ele tiver murchinho, não tira a casquinha fina. Tá. Então eu só tirei para dar uma mostrada. E aqui eu já trouxe fatiadinho. Perfeito. Então eu começaria por aqui. Pegar o pão, cortar, fatiar. Perfeito. Te ajuda, Samir. Está aqui para ir. Tá bom. Então vamos lá. Aí nós vamos bater no liquidificador os ingredientes. Todos? Não. O leite. É. Todos, mas assim. Vamos lá. Olha, eu sempre falo. Joga primeiro um pouco do leite. Sim. Ó, impossível. Em cima da mesa também. É, de preferência. Mas a gente já limpa. Beleza, tranquilo. Vai lá. Pronto. Os ovos, nunca o açúcar primeiro, tá? Por que não? Porque depois o liquidificador não vai bater. Então olha, coloquei o leite, o litro de leite, os cinco ovos, o açúcar. Quanto vai de açúcar aí agora? Quatro. Cova. Duas. Não, eu vou, eu vou, eu vou dar uma, ó. Tá? Vamos acelerar. Quatro, já está medida, tá? Tudo já está medida. Vou intercalar. O leite de coco. Leite de coco é aquele de garrafinha mesmo? É, qualquer um. Se quiser o light, pode também. Também, né? Que tem, né? Tem, não faz diferença não. Isso aqui o que que é? Isso é a geleia. Ah, tá. Tá? A geleia da fruta que for usar em cima, ou contrastando, tá? Até a boca, tá? Tá, até a boca, por favor. Enquanto eu limpo a sujeira. Em que velocidade você quer? Normal. Normal? É, quanto quiser. Fala quanto quiser pra mim, não. Você acelera. Eu vi na batedeira outro dia. Viu? É um túmulo. Liga um pouquinho. Olha, o leite, às vezes, não dá, não cabe todo. Então, coloca um pouco, bate. E se sobrar um pouquinho, depois joga por cima, não tem problema. Aqui é o que nós vamos fazer agora. Já chega. Tá? Ó, tá na boca mesmo, ó, no talo, tá aqui. Tá, tá. Pronto? Pronto. É só isso? É só misturar. Misturou. Tá. Aqui, é, nós temos uma assadeira que eu untei só com margarina. Entendi. Tá? Só com margarina. O que que eu vou fazer? Em vez de jogar o tradicional, é farinha. Farinha, polvilhar com farinha. Vamos polvilhar com coco. Ah, tá. Um pacotinho aqui também. Isso, aquele do pacotinho. Isso, tá? Então, é aqui que vai entrar o coco aqui. Olha, que sonho que vai ser isso aí. É fácil, econômico. Tá. Ó, dá aquela tradicional batidinha, igualzinho faz com a farinha. Tá, ó. Tá aí pros lados, tá? Pronto. Untadinha, bonitinha. Vou mostrar a criançada. Tá mostrado, olha que lindo. Tá? Tá bom. Aí, nós vamos pegar esse pãozinho fatiado e começar a ajeitar. Tá? Artesanalmente, nós vamos... Vamos me ajudar, Rony? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Pega um lado, eu pego o outro. Ah, é gostoso, sabia? Que isso aqui é uma terapia. Mas sem dúvida é, Margarina. Que você vai cobrindo os buraquinhos, tal. É que você faz artesanato também, é assim? Faço. Opa. Faço e gosto. Fiquei de olho nas conchas do rapaz ali. Vai ser? Daqui a pouco você vai ver. Vai ver. Eu quero que você veja. Vem fazer um dia, se você sabe fazer, vem fazer. Ah, eu venho, eu vou escolher um negócio legal. Liga e fala com a massa. Com menos mal. Você conhece a massa? Conheço. Pois é. Não, a massa não só conheço, como respeito. Oh, beleza. Ei, uás, tia. Olha. Eu tenho medo dela. Ela é brava, né? Ela fica brava, às vezes, nunca vi, não. É. Pronto. Ela fica brava, tá. Eu já coloquei ela um pouquinho de molho. Pra ela ficar assim, enxadinha, tá? De molho, água, né? Assim, eu dou uma ferventadinha, num pouquinho de água com açúcar e coloco uma bebidinha qualquer. Pouquinho, bem pouquinho. Quem não quiser, não coloca a bebida, tá? Só açúcar. É bonitinha. A família tem um sotaquezinho de paulistana, né? A gente do Rio. Italiana. É italiana, aquela coisa meio italianada, né? É. É. Carioca gosta. É, gosta. Cadê o negócio bonitinho? Aquela coisinha engraçadinha, né? Parece a Concheta falando. Adoro a Concheta. É, então. Ah, a Concheta, esse zinho mandou abraços lá, eu me senti abraçada por ela. Mandou. Foi. Olha, aí feito isso, eu coloquei a uva passa só pra ficar no meio. Começa de novo. Vamos lá, rapidinho. Isso aqui é muito bom, porque é assim, ó. Você guarda, pega a semana inteira, vai colocando num saquinho na geladeira. Não, reciclagem de alimentos. É, eu acho tão, eu tenho uma dó de deixar perder qualquer coisa. É só no Brasil. O europeu, por exemplo, nós que temos formação europeia, eu tive na minha casa, a gente sabe. O europeu sofreu guerra, sofreu um monte de coisa. Então, aprendemos isso. As famílias educadas sabem disso que eu tô dizendo. Que o picadinho do jantar foi o bife do almoço. Justo. A gente aproveita tudo. Aqui não é a terra do desperdício. Não, eu odeio isso. Tá louco, não pode. Eu, inclusive, eu tô estudando cursos, temas das minhas apostilas, isso, reciclagem, não perder nada. Nada. Tudo vira uma coisa maravilhosa. Depende da nossa boa vontade. Verdade. Tá? Agora, Rony, eu queria uma concha. Concha? Que tamanho você quer? Pra não fazer sujeira de novo. Tá aqui. Essa aqui serve? Serve. Tá legal. Você quer mais? Quer uma maior? Não, só essa. Você tirava pra você, você não sabe. Peraí. O que eu ia fazer ainda? Você ia ligar, você ia... Agora você não liga de jeito nenhum. Quando você destrava, você não liga de jeito nenhum. Tá, coloca aqui, por favor. Mas agora, se você quiser, pode jogar, porque agora não vai, não vai vazar nada. Vai jogando um pouco. Isso aqui, nós vamos jogando, vai jogando, cobrindo tudo, Rony, por favor. Passando isso. Deixa que eu puder limpar, irmão. Não vai. Se falei que ia cair, né? Já deu. Copo de mão, mas é, assim o pessoal fica esperto pra não fazer em casa. Somos todos seres humanos. Erramos tudo, acertamos tudo também. Bom, aqui, o interessante, gente, é pegar, depois de feito isso, um garfo, tá? E começar com o garfinho, ó, abaixar isso aqui, tá? Ah, tá. Pra formar mesmo, como se fosse uma massa. Tá? Demora no forno, viu, Rony? Quanto tempo? Já vou falar. Olha, isso aqui vai ficar 40 minutos ou mais. É, por quê? Porque você vê que fica bem molhadinho. E é quando ele começar a secar que vai fazer uma mistura bem legal e vai virar uma massa bacana. Perfeito. Então tá, feito isso, eu vou pegar de novo o coco e mais um pouco. Você vai botar mais passa aí, né? Podemos colocar mais um pouco. Não, vai couro ou não vai couro? Não, por cima, depois, se quiser. Pode comer. Se quiser, porque não, porque eu tô comendo aqui feito louco, daqui a pouco acaba. Sem problema. Bom, cortamos o pão. Arrumamos, passa, pão, batemos os ingredientes, colocamos no forno. Só isso? É só isso? Só isso. 40 minutos agora no forno. É. Vamos lá? Vamos. Se forno está com cheiro. Que temperatura? Médio. Não, não pode ser forte, porque eu vou explicar. Ele tem que ir ficando douradinho gradativamente, tá? Lentamente. Então ele vai queimar muito por fora e por dentro vai estar cru. Entendi. É uma coisa que faz lentamente. Não tenha pressa, tá? Tá faltando agora uma outra coisa. O quê? Eu podia. É, calma. Vamos acabar de falar desse... Ela ainda fala. O quê? Simpático. O quê? Panelinha no fogo, que agora eu vou ensinar a fazer a frutinha pra colocar em cima. Eu falei uma calda de açúcar, tal. Uma medida, uma xícara, duas xícaras. Vai depender da assadeira que a pessoa montar. Porque isso não... Eu não posso hoje chegar e falar, faça num 23, não, não, não. Faz na grande, na menor, ele só vai ficar mais alto, mais baixo. Entendi. E aqui então vai ser a mesma coisa. Uma xícara de açúcar, duas, conforme eu preferir. Certo. O quê que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar esse açúcar caramelizar. Entendi. Depois que ele caramelizou, eu jogo água. Essa água também é aquela coisa que a dona de casa sabe. Joga um pouco, não joga muito. Espera ela ficar ralinha, tá? Aí, tá bom? Tá. Aí eu jogo a frutinha. Aqui, no caso, eu fatiei maçã. Tá? Ela tá pré-cozida, não? Não, é que eu deixei de molho pra não escurecer. Um minutinho que eu tirei, essa maçã tá lavada já. Tá? Então, o que que nós vamos fazer? Pega a maçã, a pera, o que for. Tira a casca, de preferência, pra depois não ficar. E vai fatiando assim, ó. Ó. Tá lavadinho, pode comer. Fatia bem o que preferir. E joga na calda. Eu não sei se você acha, espero fazer a calda ou faço? Porque eu já tenho outras maçãs preparadas. Deu pra entender ou vamos deixar caramelizar? A maçã já tá tudo pronto, não tá? Tá. Não precisa fazer. Então, ó. Então, aqui seria, até ficar aquele marronzinho, caramelo, todo mundo sabe. Joga um pouco de água, a hora que molhar, joga as maçãs, tá feita aquela calda. Tá? Ótimo. Então, não há nem necessidade que isso é muito básico. Agora eu liguei tudo aqui, socorro, uma explosão. Pronto. Pronto. Então, tá. Vamos tirar isso daqui, que agora... Rony. Diga, meu amor. Enquanto eu... Vamos dividir as tarefas. Vamos. Isso daqui não lava, só joga uma água, porque o ingrediente é praticamente o mesmo. Tá bom. Tá? Mesma coisa. Vamos só trocar de lugar. Jogar uma água é bom, hein? É, pouca coisa, tá bom já. Não adianta falar que o ponto não tá dando pra ouvir nada, viu? Hoje. Pô, do amigo tá falando do ponto, eu tô aqui... Não precisa nem... Ah, dá os ingredientes. Agora eu vou dar os ingredientes. Os ingredientes estão agora... Vamos rodar, então, os ingredientes. Olha lá, o pudim prático de coco. É uma lata de leite condensado. Uma caixa de creme de leite. Um vidro de leite de coco. Uma xícara de café. Ou das de café. Água. E um pacote de gelatina sem sabor. É só isso. Tá. Perfeito. Tá. Aqui, gelatina, processo normal. Assim, por favor. É, você põe um instantinho pra mim, por favor. Espera aí. Vamos dar uma mexidinha aqui. Trinta segundinhos, tá bom, Rony. Tá. Tá ótimo. Trinta segundinhos. Olha, pra falar a verdade, a única coisa nesse pudim, que se uma criança for fazer, que ela vai ou hidratar em banho-maria ou mexer no micro-ondas. E resto, nada. Isso pra criança fazer, né? Põe trinta melhor, viu? É. Põe. Então, vamos lá. Deixa eu verar tudo. Então, vai. Zera, enquanto isso deixa ela ficar mais firminha. Entra. Espera aí. Isso aqui é o quê? Trinta. Então, zero... Trinta. Isso. Hã? Pronto. Liga. Liga. Então, vamos colocar no liquidificador, então. Opa, sem quebrar. Leite condensado. Que vergonha. Não, nunca mais eu vou esquecer. Não fala. Todo mundo sabe. Então, vai. Pega outra colher. Tá bom, é. Não. Leite condensado. Creme de leite. Tudo cru, tá? Leite de coco. Aí, é o segredinho. Por favor, liga. Olha o segredinho. E jogando devagar a gelatina. Aqui, agora. Dá pra não encaroçar. Não. Você desligou? Não desliga. Aqui você desliga. Ou será a tomada? Não. Deu tilt? O que foi? Destravou? Ah, destravou. Aí, se tiver... Não, pronto. Aí. Ó. Que maravilha, não? Isso aqui é um liquidificador. É mesmo, hein? Segura. Não funciona se não quiser travar. Não funciona. Pronto. Como o diretor já sabe. Ele falou comigo. Está aqui pelo... Pelo pai dos burros. Que é isso aqui. Esse aparelho que eu tenho aqui no ouvido. Ele sopra por aqui, ó. Tem esse aparelho aqui? Quem vai dar o close aqui? Esse aparelho fica no meu ouvido. O diretor fica falando... Dez minutos, cinco minutos aqui. Só fala isso. Porém. Oh, meu Deus. Olha o legal disso aqui. A forminha não precisa ser necessariamente essa. Alumínio, qualquer uma. Mas tem que montar alguma coisa? Não, água. Água molha e não seca. Beleza. Todos os ingredientes foram colocados no liquidificador. Ó. Jogo aqui. Geladeira e está pronto. É só isso? É. Você pode não me acreditar. Mas e as coisas depois que você faz? Não. Agora ele vai para a geladeira. Firme nós vamos desenformar. E eu sempre falo. Como eu falo que é uma coisa bem para a criançada. Calda de sorvete. Que coisa. Fica bagulho. Não precisa ir lá caramelizar. Não precisa mexer manjar no fogo. Banho-maria. Nada. Tá? Que lindo. Calda. Geladeira. Tem lugar? Você imagina. Quer botar em cima ou embaixo? É... Tanto faz. Hoje tu dá tanto. É mais livre. Tanto. Tira a banana, será? Tiro. Bota a lixa. Pronto. Já foi. Oh, oh, oh. Você vê o tempo que nós levamos para fazer isso aqui. Nada. Dona de casa em casa também. Faz rapidinho. Gente, ó. Esse bolo de pão. Eu dou duas sugestões para ele. Ele, como ele está aqui, Rony. Isso aqui é uma tentação para um cafezinho, um chazinho. Esse é o bolo, ó. O bolo pronto. Oh, maravilha. Tá? Lá na mesa, nós estamos com ele vestido para a festa. Certo. Incrementei. Claro. Agora, para casa, para o final de semana, não vou receber ninguém, nada. Não necessariamente. Aqui, ó. A maçã que já ficou cozida, olha como ela fica bonita. Tá? Agora, o que eu faria aqui? Eu iria arrumando as maçãs, uma do lado da outra. Isso. Pego a geleia, diluo só um pouquinho de água para ela ficar mais assim. Ah, enquanto ela mostra aqui, o maço mostra ali. Fica, olha. Vou colocando a geleia. Tá? E tá pronto. Que beleza. Tá? Que beleza. Realmente é prático, econômico. O que nós gastamos para fazer esse bolo? Se eu não for, vai cobrir, pôr fruta, nada. Só aqui eu tenho uma sobremesa gostosa, espera. Eu não repassei os ingredientes, não? Não. Vamos repassear primeiro os ingredientes do bolo que eu vou comer agora. É legal. É legal. Cozinha, é legal. Quer casar comigo? Tô pronta. Todos os ingredientes. Um litro de leite. Quatro copos de açúcar. Cinco ovos. Um vidro de leite de coco. Cem gramas de coco ralado seco, com a boca cheia, que eu vou. Cento e cinquenta gramas de uvas passas, sem sementes. Dez a quinze pães. Calda de açúcar queimado, isso é cobertura. Fruta, de sua preferência. E geleia, do mesmo sabor da fruta. Ai, meu Deus do céu. Como é bom isso. Vamos sofrer. Hein? Ingredientes do pudim. Pudim prático de coco. Uma lata de leite condensado. Uma caixa de creme de leite. Um vidro de leite de coco. Uma xícara de café de água. Um pacote de gelatina sem sabor. Acabou. Olha o que é isso aqui. Olha, olha, peraí. Dá uma conversa aqui. Vem cá. Olha isso aqui, gente. Olha como é que está isso aqui. Olha aqui, olha. Tá vendo isso aqui? Vou explicar o que acontece. Isso aqui é o Vida de Artista, né, Nezinho? Estamos aqui, olha, para o Vida de Artista. Não sei quando, mas vocês vão assistir em breve aqui na CNT Gazeta o Vida de Artista com o imbecil que vos fala. Obrigado, Nezinho. Obrigado, gente. Lindo. Estão mostrando aqui como é que se faz, making up, intervalo, as bobagens que eu faço aqui. Agora. Vamos. Como? Eu vou antes para o merchandising. Estou doido por isso aqui. É fácil também, né? Essa parte queimadinha, então, dá um clima. Fica crocante, né? Fica crocante. Fica gostoso, é. Que coisa difícil. Que coisa... Como é difícil, meu Deus, esse tipo de sacrifício aqui. Ai, ai, ai. Lustre, por favor. Olha lá. Olha o lustre. Belo, muito belo. Oh, coisa boa da minha vida isso aqui. Muito bom. Vocês não têm a menor ideia do que seja isso. Agora eu vou provar o pudim de coco. Com o vinho. Olha que chiquinho você fez. É, isso aqui é só para dar uma caprichada, mas em casa... Mas você colocou uma coisinha de... Uma caldinha. Uma caldinha de uva. Ai, que chiquinho. Eu gosto de fazer a caldinha igual. Lá, a caldinha com maçã, aqui a caldinha... É uma gelatina de coco isso aqui. É, é. Hum, suave. Que coisa linda, gente do céu. Fácil, né? Não, bom. Muito bom. Maravilhosamente bom. Adorei. Rony, quero mandar mais um beijo. Eu lembrei agora. Lembrou? Lembrei. Falei do pudim para a criançada. Um beijo para a Gladys. Sua fã, telespectadora. Já te contei. É, Gladys, que é telespectadora mirim, tem 11 anos que não perde o mundo de gravar. Olha, Gladys. Tem que mandar um beijo para você também. Minha linda. Um beijo, Gladys. E para todo mundo e falar, Rony, que como o bolo bomba foi assim, uma bomba, um estouro. Estouro aquilo ali. É, dia 4, agora eu estou dando curso, baseada só naquele tipo de bolo, que já vai, sai recheado e tal. Se estiver interessado, me liga. Você come ou eu falo? Botar o telefone da Sandra Regina ali. Sandra Regina Marreiro. Contra a aquela minha namorada que eu falei quando eu era garoto, né? Que era Regina Sandra. Então, ali ó, aqui em São Paulo, 11, 61029612. 61029612. Telefone novo, esse telefone é o novo? Não, é o mesmo. É o mesmo? O novo não conta. Não conta, né? Você vai ficar doida. Obrigado, Jazeirinha. Lindo, adorei, de coração. Adorei mesmo. Quantas vezes falta agora? O quê? Para mim voltar. 499. Oita. Pedir 500, 498. Fala com a Cris.